Bom dia, amor! Hoje é sexta-feira e eu decidi que vou gravar um vlog do meu dia pra vocês, mostrando tudo que eu for fazendo, conversando comigo indo pra escola, que é o motivo de eu estar acordada nessas horas, né? Pra mim é muito cedo, gente. No Brasil eu acordava sem 40 da manhã pra ir pra aula, até que eu acordo 8 horas e continuo achando cedo reclamando. Hoje minha aula, inclusive, começa até mais tarde. De sexta começa acho que 15 minutos mais tarde. Então ao invés de começar 9h10, começa 9h25. Tem um tempinho extra. E aí é isso, amores. Vou gravando tudo pra vocês. Primeiro eu preciso me arrumar, lavar esse rosto, fazer minha skincare, me trocar. E depois eu volto aqui pra falar com vocês que essa cara aqui não rola, né? E aí 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 Gatinho, estou pronta. Agora sim, né? Oi, lindos! Voltei pra gravar mais um vídeo, mais um vlog pra esse canal, como sempre. Não tinha falado isso ainda. Enfim, me arrumei, fiz minha skincare, me troquei. Ok, essa roupite aqui, essa camiseta, uma buzeja de mão comprida por baixo, calça jeans, alçar, esses dois colarzinhos. Arrumei minha bolsa também, vou mostrar pra vocês o que eu levo. Ó, está assim, meu fichário, estojo, essa bolsinha aqui, o que fiz, inclusive, na minha aula de cultura, olha que fofa. Que é desse tipo absorvente, ó, bem essas coisas. Aqui tem lip balm, meu fone, álcool em gel, presilha, minha carteira e água. Que eu, inclusive, preciso comprar uma garrafinha urgente, que eu só fico usando essas garrafinhas de plástico horrorosas. Agora já são, tipo, 9h15, 9h10, por aí. Vou só pegar um muffin pra eu comer, que eu tô morrendo de fome. E vou sair. Hoje eu tenho quatro aulas, né, todo dia eu tenho quatro aulas. E aí as minhas aulas de hoje são marcenaria, que eu amo. Matemática. Eu tenho o meu horário do almoço, que é 40 minutos, e eu sempre venho pra casa almoçar, porque eu moro bem pertinho. Depois do almoço eu tenho aulas de costura e minha última aula é espanhol. Esse é meu dia preferido de aulas, gente, juro, é muito tranquilinho. Tchau, tchau, tchau. E aí, amores da minha vida? Nem falei com vocês hoje direito, né? Falei cedinho quando eu tava indo pra escola. E aí agora já são 3h40 da tarde. Eu chego em casa umas 3h15, 3h10, por aí. Fiquei aqui deitadinha, mexendo no celular. Mas já vou levantar, que eu vou ter uma aula de inglês agora. Já falei algumas vezes aqui pra vocês do Cambly. Mas pra quem não conhece ainda, o Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online. E aí já começa por aí, né? Online você pode fazer qualquer lugar que você tiver. É só você abrir seu celular, seu tablet, iPad, computador. Enfim, o que você quiser. E fazer essa aula onde você estiver. Você também pode fazer a hora que você quiser. Qualquer hora que você entrar no Cambly, vão ter vários professores online. Eu vou mostrar pra vocês depois. Tem muitas opções sempre. Todos os professores são nativos. E aí tem gente do Canadá, gente dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, África do Sul. Gente, juro, muitos lugares diferentes. Então é muito bom também pra você ouvir vários sotaques. E o preço é incrível também, né? O preço já é bom. Mas eles disponibilizaram uma promoçãozinha pra vocês. Eu amo uma promoção. Vocês têm 50% de desconto, tá? Se vocês usarem meu código. E tá o link na descrição também. Nesses últimos tempos, eles também lançaram aula em grupo. Que eu, inclusive, vou testar hoje. Estou muito animada. Pra você conhecer pessoas de vários lugares diferentes do mundo. Ouvir sotaques diferentes. E meio que simula, assim, um ambiente de trabalho. Um ambiente de estudo. Vai estar lá conversando com pessoas que você não conhece. Inglês. Eu acho tudo. E o preço também é incrível, gente. Juro. Enfim, vou abrir o Cambly aqui no meu computador. E mostrar pra vocês tudo como que funciona. E depois começar a minha aula. Sentei aqui na mesa. Peguei meu computador. Agora eu vou fazer minha aula aqui na sala. Já abri o Cambly. Vou mostrar pra vocês tudo. Pera aí. Ó, assim que você abre o site. Já aparece essa página aqui. E aí descendo. Você já consegue ver todos os professores que estão online. Que podem te dar aula. Muita, muita opção, gente. Juro. Eu vou descendo. Descendo não acaba nunca. Aqui em cima também. Tem vários filtrinhos. Então você pode colocar seu nível. Se você é iniciante. Se você já é, tipo, um nível mais médio. O nível avançado. Você pode escolher o sotaque do professor. E você pode dar uma filtrada até na personalidade do professor, gente. Como eu falei pra vocês. Vou fazer aula em grupo hoje pela primeira vez. E a aula em grupo você já deixa marcada. Agora são 3h58. A minha tá marcada pra 4 horas. Então já tô aqui com o Cambly aberto. Só esperando dar o horário pra eu entrar. E eu tô aqui com o Cambly aberto. Muito legal. Flui muito, assim, sabe? Foi uma hora de aula. Mas, cara, apareceu 20 minutos. Que passou muito rápido. E aí aqui eu deixo minha dica do Cambly pra vocês. Vou deixar meu link aqui na descrição. Vocês têm 50% de desconto. E aí pras aulas em grupo. Em planos a partir de R$74,00 por mês. Quando eu falo que o preço do Cambly é ótimo. É porque é ótimo mesmo. E assim, você paga R$74,00 por mês. E tem uma hora de aula por semana. Fiquem espertos que esses preços só vão estar disponíveis até dia 26 desse mês. Está dia 26 de janeiro. Enfim, lindos. Acho que eu vou comer alguma coisa. Que eu tô morrendo de fome. Eu almoço super cedo. Eu almoço meio-dia, né? Então dá umas 4, 5 horas. Eu já tô morrendo de fome. Vou ver o que que tem aqui pra eu fazer. E eu também tenho que arrumar minhas coisas. Porque vou pro João, né? Sexta-feira, sextou. Todo final de semana eu vou pra casa dele. Passa o final de semana lá. Então eu tenho que arrumar minha bolsa. Separar minhas roupas que eu vou levar. Nesse set. Todas essas coisas. Passa o final de semana. Comi. Fiz tipo um sorvetinho que eu amo. Que é morango congelado e leite de amêndoas. Fica tudo, tudo, tudo. Quando eu vou pra academia eu misturo com whey. Mas hoje eu só comi com sucrilhos. Aí arrumei minhas coisas. Minha bolsa. Que eu vou levar pro João. E preciso tomar meu banho agora. Que eu estou podre, né? Vou levar o cabelo. Vou ter que secar o cabelo. Porque, né? Como eu vou sair? Não tem como sair de cabelo molhado nesse frio. Isso provavelmente, gente. Vai levar umas 2 horas. Eu sou uma pessoa bem lerda. E agora já são 6 horas. Então, provavelmente, eu vou sair pra ir pro João às 8. Tchau. 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 Gatinho, estou pronta Banho tomado, cabelo lavado Skincare feita, me troquei Já também, coloquei uma roupa Que eu acho que eu não gostei muito Mas vai ser ela mesmo, que sem tempo de trocar Já são 8 da noite, entendeu? Só vou colocar meu casaco e vou sair Inclusive, vou colocar o casaco mais lindo do mundo Meu casaco novo Ganhei de Natal, João É igual o meu preto, que eu estava usando hoje Mas é branco, primeira vez que eu vou usar Oi gatito Esqueci do vlog Esqueci, eu estava gravando vlog Gravei o vídeo do João E depois não gravei mais nada, né? Hoje é o dia seguinte já Hoje é sábado Agora já são, que horas são? 4 horas da tarde, 3h52 Eu não gravei nada Perdão, vocês me perdoam? Mas enfim, hoje a gente acordou cedo Fiz umas coisas da escola que eu tinha que fazer de manhã A gente já saiu, a gente foi no mercado Fomos comprar umas outras coisas que o João queria Fizemos almoço E agora eu estava aqui no quarto Deitadinha assistindo série E falei, meu vlog Então eu vim aqui gravar coisas pra vocês Acho que eu vou fazer minha unha agora Mais tarde tem o aniversário de um amigo meu também Vai ser um coisinho na casa dele Então hoje a gente vai E é isso, amores Vou gravando tudo As unhas prontas Amei essa cor Acho que eu nunca tinha usado esse esmalte Mas olha que lindo E já tomei meu banho também Coloquei um pijaminha Mas já vou me trocar Falei pra vocês, né? Que a gente tem o aniversário de um amigo nosso Vai ter tipo um rolezinho bem de boa na casa dele Então vou me arrumar Já separei minha roupa Vou mostrar pra vocês Passar uma maquinadinha bem básica Que é a que eu sei fazer também E vamos Agora acho que já são umas 8 horas Estamos atrasados pra avaliar Tentar dar uma acelerada aqui, né? Separei essa roupa aqui Esse body preto Que ele fica bem bonito no corpo Essa calça preta cargo Vou colocar esses dois colarzinhos Que estão meio embolados E vou com essa mini bolsa Perfeita Gente, juro Olha o tamanho disso Não cabe nada Mas eu acho que fica muito fofíssimo no look Aí vou com meu Vans branco E meu casaco branco também Que eu mostrei pra vocês ontem Vou passar uma maquinagem rapidão Volto aqui pronta, tá bom? E aí Tchau, tchau. Estou aí pronta. A luz tá uma bosta, porque o João P. tirou a luz boa do quarto, levou de volta pra sala. E ficou me apressando também. Juro que raiva que me dá a gente quando ele foi me apressando. E agora ele tá lá, sentado no computador jogando. A luz tá uma bosta. A luz tá uma bosta. A luz tá uma bosta.